Olá, quer economizar? Se inscreva no canal do Giga, a gente mostra o melhor preço do mercado para manter você sempre atualizado e aumentar a sua chance de pegar as melhores promoções. Deus abençoe a sua vida, deixa o like, se inscreva, vai não custa nada, Twitter, Discord e Telegram na descrição. Estamos sorteando RX 550, que é minha, para dar aquele bust no canal para você nos ajudar a crescer, batendo 50 mil a gente sorteia essa placa. Dando certo esse sorteio, a gente vai pensar em sortear outros produtos, bacana? Estamos aqui, cara, no AliExpress e está acabando as promoções do Ali. Então, nós estamos nas últimas horas das promoções. Então, você tem pouco tempo para você pensar se compensa ou não você comprar aqui com preço reduzido. Estamos aqui na World News Store com a GT730 de 2 GB, uma placa bem fraca, para você ter uma ideia. O poder dela é aproximadamente do que seria o gráfico integrado do Atlon, ou seja, o poder da Vega 3. Mas dá para quebrar um galho, cara, dá para jogar bastante coisa. O TecnoArte já testou essa placa, entre outros youtubers aí de sucesso, então pesquisa para ver se compensa ou não para você. O preço dela está muito barato, R$190 realmente é um preço que dá para pensar em comprar. Uma placa para quebrar um galho, para casar com um CPU bom até a crise amenizar. Então, vai de cada um, tem dois BRs aqui que compraram e estão elogiando o produto. Então, a gente teve uma segurança de estar te indicando. Outros parceiros aí, colegas nossos também indicaram essa empresa. Então, estamos aí indicando para você. A gente tem aqui, cara, na Computer Terminal Store, ela, a R$970 já subiu de preço. Infelizmente, a gente trouxe para você esses dias para trás, estava no preço filé. Infelizmente, aumentou um pouco, mas ainda eu considero um valor razoável, R$1.314. Lembro a você que sem promoção nenhuma, ela é R$1.400. A gente já cansou de trazer. O mínimo que ela fica sem promoção é R$1.360. Então, R$1.314 no cartão de crédito com frete ainda está legal. Tem chance de taxação? 30% mais ou menos de chance. Então, 3 a cada 10 pessoas são taxadas. Você tem uma chance razoável de não ser taxado. Foi taxado. A taxação é 60% do valor do produto. Geralmente, em placas chinesas, as lojas declaram o valor menor. Então, dá uma taxação de uns R$200 a R$400. É uma média de uns R$300. R$1.300. Foi taxado? R$1.600 e pouco. Vai ficar entre R$1.600 a R$1.700. Bom, ela entrega uma performance em games atual, mais ou menos, de uma R$1650 de DDR6. Ainda é uma coisa interessante, considerando o preço a prazo. E também, a gente não está tendo promoções muito incríveis de R$1650. A gente trouxe hoje, está nas nossas redes sociais a Terabyte. A gente teve a R$1650 da Palette por R$1.899 a vista. Mas a prazo, realmente, é uma diferença maior. Então, quer comprar no Brasil? Me acompanhe nas outras redes. A Terabyte sempre traz coisas muito boas para a gente. Bacana? Então, fica aí para você avaliar com relação ao custo-benefício. Cara, super vale a pena. Ainda mais por R$1.300. Ainda é um preço bem interessante. É uma placa que tem um bom valor de revenda no Brasil. E entrega uma performance bem interessante. A gente está aqui na SZ Computer Accessories Store. Essa loja aqui, ela está vendendo o Kitsium. E alguns colegas meus também avaliaram bem a empresa. Então, estou seguindo também a minha própria comunidade para estar indicando. Esse Kitsium aqui é o Zium 2689. Cara, o Zium 2689 é um produto de 2012. Que foi descontinuado em 2015. 8 núcleos, 16 threads. Ele tem um clockzinho, 2.7, meio fraquinho. Se você ativar o Turbo Boost, vai funcionar 3.5. Fica mais razoável. É uma arquitetura de DDR3 ainda. Então, o produto, ele é um produto bem, assim, ok, né? Mas, aquele negócio é fraco. É, mas entrega ainda uma performance ok em games. Principalmente para uma pessoa que busca 60 quadros, né? Está saindo a 688. Vem um processador, a placa-mãe e 4 memórias, é, 1333, meia-hertz. Só que é em quadra e xeno. Então, vai acabar que você vai ter um ganho de performance. É como se você estivesse codando com duas memórias de 8, 2, 1, 3, 3. Então, fica ok essa questão da memória. Porque é um quad, não é um dual. Com o cupom de desconto, esse kitzão sai a 619. É um valor, eu diria, ok. A taxação aqui é a mesma coisa da placa de vídeo. Você tem uma chance de 30% de ser taxado, né? Foi taxado, você pode tomar uma taxa de uns 300, 400 reais. A média de taxação desses kits é uns 200 reais. Mas, está ainda valendo a pena a minha visão, né? Se você realmente quer um PC com orçamento muito enxuto, Você tem um octa-core com SMT. Tudo bem com uma arquitetura mais antiga, mas 600 e poucos reais, né? E você tem também o kitzinho, que é o 2620 V3. Esse aqui é o mais famoso, né? Que o pessoal mais curte, o pessoal divulga mais esse produto. É um processador também mais moderno. 2620 V3, ele já é de 2014, 22 nanômetros. Ele já trabalha, pelo menos, com DDR4. Então, é um produto um pouco mais refinado. Tem um clockzinho também interessante. E esse aqui é que a maioria dos streamers fazem vídeo sobre ele. Esse kit eu achei bem interessante compartilhar com vocês, Porque é o seguinte, você tem aqui, olha só, cara. Você tem a placa-mãe, a GTX 960, o processador, 12 memórias de 8 GB e tem o cooler. Você tem tudo aqui com cupom por 2096. Só, só, só a placa 960 de 4 GB está praticamente R$ 1.100 com cupom hoje. Então, está razoável, porque você já resolve tudo quanto é problema. Inclusive, eu já venho com o cooler, então você não precisa fazer nada. Não, eu não diria que está maravilhoso, porque não está, mas está num preço ok para você pensar, Porque isso aqui, só faltou a fonte e o SSD para o PC ficar completo, É lógico, no gabinete. Porque, realmente, cara, é quase um PCzão com R$ 2.000, entendeu? Isso aqui, você gasta mais 500 contas, Você tem um PC completo com 2620 V3, Que equivale ali ao Ryzen 5 1600 em termos de poder, Com uma 960 de 4 GB. Então, eu vejo também com bons olhos esse kit, sim. E a gente tem aqui o SSD da Viginto. A Viginto é uma marca boa, inclusive as avaliações. Tudo top, está vendo? Quase 99% de avaliações positivas. Eu não tenho tanta reclamação dessa marca, não. Aqui não vai funcionar o cupom. Quando tem super ofertas, é como se já tivesse aplicado o cupom. Mas, olha só, um SSD de 128 GB por R$ 57,00. O de R$ 120,00, a diferença é R$ 1,00, não vale a pena. De R$ 256,00 está R$ 105,00. O de R$ 240,00, R$ 102,00, não vale a pena, está vendo? O de R$ 512,00, R$ 215,00. O de R$ 480,00 está saindo por R$ 203,00. O de R$ 1,00, está saindo a R$ 408,00. O de R$ 960,00, R$ 371,00, cara. Por ti, esse R$ 960,00, hein? Tem até de R$ 2,00, de R$ 2,00, não, R$ 2,00, não estou viajando. Esse aqui é R$ 720,00, tá? O de R$ 2,00, foi uma outra loja que eu vi. Então, está aí, cara. R$ 1,00, R$ 400,00 também não está ruim, tá? Para você pensar aí, quer comprar SSD, o preço eu diria que não está maravilhoso, é um preço ok para você pensar nele. Agora, se você quiser maior segurança, garantia, a Terabyte, você está ligado que você não erra. A gente está aqui com o SSD da Hike Vision. O diferencial da Terabyte é, todo SSD da Hike Vision, eles dão 3 anos de garantia direto com a Terabyte. 240 GB, 229 GB, então, quer mais segurança, entendeu? Quer uma confiabilidade maior do produto, a Terabyte vai te oferecer isso com certeza, né? 3 anos de garantia para você colocar a cabeça e dormir. E tem a versão de 120 GB aqui, por 149 GB. 149 GB, 120 GB com 3 anos de garantia, e você tem um de 240 GB com 3 anos de garantia, por 229 GB, está aí para você avaliar, tá? E a memória aqui na Computer Store, Global Store, que é uma loja que eu mesmo já comprei nela, uma loja bem confiável, também não está funcionando o cupom, mas são duas memórias de 8 GB, 3.000 GB da Glowey, saindo para o 317 GB, um valor interessante, ela é série 16, então, uma latência boa, a memória é boa, a Glowey é bom. A gente tem também a Asgard, que eu, inclusive, tenho essa memória, eu comprei aqui mesmo nessa loja. R$ 400,00, duas memórias Asgard, RGB, 3200, série 16. Pressão também legal, tá? É uma memória bem decente dessas marcas chinesas, a Asgard, na minha opinião, é a melhor marca. A gente tem também aqui na King Computer, a gente tem também as memórias da XPG, a data D60, é uma memória top demais. Você tem duas memórias 3200, está vendo? Por 579, e duas memórias 3600, por 654. Aplicando os cupons, fica assim. A 3200, vai sair por R$ 521,00. Já trouxe por R$ 500,00 agora nas promoções. Aumentou um pouco, mas ainda está dentro. E a 3600, está R$ 597,00. Eu acho que estava R$ 570,00, é um negócio assim que a gente trouxe, mas ainda não está tão ruim assim. Então, está aí para você avaliar se compensou ou não para si. E na terabyte, você tem a memória da EF Potenza Red, que é uma memória muito boa, uma memória estilosa, maravilhosa, por R$ 229,00, 8GB, 3.000. Então, quer mais garantia? A garantia dessa memória é vitalícia, é um ano com suporte da Terra, depois garantia vitalícia junto à Gale. E a gente tem também aqui na HDL Store, a gente já trouxe para você de manhã, só uma repaginada leve, no R$ 2200,00, por R$ 739,00. Porém, com o cupom, está saindo por R$ 665,00. Eu estou dando uma moral para essa empresa, porque ela está trabalhando com devolução. Então, não é uma certeza, mas é algo a mais, é uma segurança a mais que a gente tem. Lembrando que no AliExpress, a gente recomenda sempre você filmar o seu unboxing. E a gente tem aqui uma opção no Brasil, para gráfico integrado na própria terabyte, que é o Atom 320, saindo por R$ 379,00, que eu fiz testes dele, é um processador bem interessante, dá para quebrar um galho, que é esses joguinhos mais leves. Mas ele roda GTA, roda Fortnite, roda Valorant, ele chegou a rodar, até mesmo Resident Evil Village. E tem também o Atom 3000, por R$ 399,00. A única diferença prática que eu vi entre os dois, é que o Atom 3000G, vem na caixinha bonitinha. E o 320, como é um produto voltado para o OM, ele não vem em embalagem. Então, a diferença é mínima. Então, é R$ 20,00, e basicamente para você levar a caixinha, então vai de você, a gente vai deixar os dois links para você decidir. Eu lembro para você o Ryzen 5 1400, que ele é um 4,8, da primeira geração da AMD, mas ele está em pressão, R$ 467,00 com cupom, R$ 429,00, vai acabar agora, então fica de olho, por isso que eu estou trazendo, porque já era, vai acabar. A gente tem também o Ryzen 5 2600, por R$ 69,2, com cupãozão, que está saindo para o R$ 618,00, também vai acabar. Esse aqui eu acho que está ok, também o preço dele, o R$ 2600, um CPU bem interessante. E você tem o R$ 1600,00 AF na Kabum, que entrou em promoção, R$ 779,00 à vista, ou R$ 917,00 a prazo. Esse R$ 2600,00, ele é R$ 618,00 a prazo, com frete. Então, fica mais barato? Fica. Mas se você quiser o cooler box, bonitinho, a garantia, está aí a opção da Kabum, à vista, está até interessante, à vista, a diferença não é assim, tão grande. Você põe um cooler aqui, de R$ 80,00 a R$ 100,00, a diferença fica R$ 60,00, R$ 70,00, do produto com nota fiscal, e garantia no Brasil. Porque se você não sabe, esse R$ 1600,00 aqui da Kabum, é aquele AF Box, ele também é 12 nanômetros, ele é basicamente, o R$ 2600,00, com o clock ligeiramente reduzido, então a performance desse produto, versus o R$ 2600,00, é mínimo. Agora, cuidado com isso, porque tem o R$ 1600,00, de primeira geração, esse aqui é de segunda, porque a AMD faz essa loucura, para a gente ficar doidão. Então, a gente deixa aí, para você decidir, o que você acha melhor. Placa-mãe, no AliExpress, tem uma chance de taxação, do que tem uma placa de vídeo, um kit Z, em torno de 30%, 40%, essa placa aqui, é uma das melhores, para você comprar no Ali, por isso que a gente, geralmente foca nela, que é a B450 Pro S, Asus TUF, que é uma placa de 200 amperes, então você, basicamente, consegue fazer o overclock, e rodar em histórico, qualquer CPU, da AMD, uma placa bem, forte mesmo. Com cupom, ela está saindo, por R$ 499,00, então eu acho, sim, uma vantagem, uma boa pedida, uma placa com uma construção, muito boa, e você vai comprar, por R$ 500,00, mesmo taxado, aqui está valendo a pena, porque essa placa, você nem acha no Brasil, se achar, estava R$ 800,00, R$ 900,00, então ainda está, mais ou menos, ok, e a gente tem também, a B550 Mortar, a B550 Mortar, é uma placa também, que balança, porque ela fica, por R$ 608,00, por incrível, que pareça, a B550 Mortar, ela tem 125 amperes, de suporte, quer dizer, ela suporta, menos do que a TUF Pro, só que, o que acontece, essa placa, é a GPCI 4.0, então você tem, algumas certas vantagens, e apesar de ser, 125 amperes, ela suporta, muita coisa, como é o overclock, em qualquer Ryzen 7, inclusive, ela faz o overclock, no 5800X, roda em stock, Ryzen 9, então, a diferença prática, é que essa aqui, você conseguiria, overclockar o Ryzen 9, com relação a essa placa, só que essa tem, um PCI 4.0, então, eu pagaria os R$ 100,00, e levaria a B550 Mortar, porque você, o PCI, eu acho mais importante, do que overclockar, um Ryzen 9, a não ser, que você queira, realmente, comprar um Ryzen 9, e fazer um overclock, bacana, placa mãe no Brasil, tendo como opção, a gente está aqui, na Infler, uma empresa séria, conheço o dono da empresa, o Johnny, já fez vários sorteios, com a gente aí, uma pessoa nota 10, você tem aqui, a 320 MK, que entrou em promoção, por R$ 399,00, precinho legal, eu mesmo, tenho essa placa, uma placa bem interessante, só que assim, ela é limitada, tem a geração R$ 3000,00, então, não dá para colocar, os novos CPUs, R$ 5000,00 da AMD, não, e vou te dar, uma opção na Combat, da B450 Prime Gaming, da própria Asus, também, por R$ 510,00, então, uma novidade, a Combat, está atualizando, a placa de graça, então, se você quiser, colocar no 5600G, 5600X, ela atualiza para você, basta você comprar, e mandar uma mensagem, para a empresa, pedindo para eles, atualizar, e que eles atualizam, Combat, também, é uma empresa, muito correta, muito séria, a gente já está com eles aí, há muito tempo, e há quase um ano, que a gente está fechado, com a Combat, eu espero que você tenha gostado, e abençoe a sua vida, deixa o seu like, vai, não custa nada, tamo junto, e até a próxima, pessoal, valeu. Obrigado.